Multileilão 155 Bom, de repente você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo E talvez não vai entender nada Eu faço o leilão Principalmente de item Atari Aí se você quiser participar, você entra no link lá embaixo A gente tem um grupo, né? Formado no Atos Mas você pode participar também, entra lá que eu explico Ó, seguinte Essa informação só vai ter no vídeo Esse suporte de acrílico transparente Tem esses jogos aqui Só que assim Quem escolher ele vai levar todos os jogos que estão nele Só que nenhum jogo desse está funcionando Talvez você tenha sorte e você consiga funcionar Então nos meus testes aqui eles não funcionam Então você escolhe o arcade de acrílico E leva todos os jogos Tá? Então essa informação é exclusiva para esse vídeo Então aí não conta spoiler pra ninguém Olha que legal esse reloginho Hero É um CD cortado a laser Tá? Você pode empilhar ali e ele funciona Beleza? Nós temos aqui dois Recebiz Temos dois lacrado Cara, eu gosto muito desse Iplay tubo Parece uma TVzinha Olha que fofo Uma TVzinha de tubo Com o joguinho do Sequest Essa fonte chaveada Essa fonte chaveada aqui Iplay Produção especial Ela foi desenvolvida para usar no Atari Fonte chaveada Então é bem possível que melhore até a tua imagem E deixa a fonte estabilizada É melhor do que usar a original Esse controle aqui Por mais que ele está uma saída DB9 ou DE9 Coisa assim Ele não é para Atari Nem para Mega Drive Eu acho que ele é para Turbo Pad Cara, se tu pede aqui Escolha para o teu conta e risco É da Dynacon Então só vai funcionar no videogame Dynacon Cara, The Voice Cara, esse é o número 200 Olha que bacana, cara Está lacradinho Então você ligar no teu Odyssey E fazer a voz Então já está aqui dentro Completo Vem essa caixinha personalizada Tá? Então olha só Bem bacana Essa é uma caixinha vazia para o Odyssey Cor de rosa Ah, mas não gosto de cor de rosa Mas você pode usar o espelhinho aqui Esse vidro para algum jogo seu Aqui Nós temos aqui uns Activision Ó, todos os jogos aqui funcionaram Tá? Fiz meus testes e funcionaram Então está aqui Então uns joguinhos Activision Uns joguinhos Silver Label Olha que interessante Nenhum Silver Label desse É Polyvox, tá? Silver Label são Atari americano Obviamente funciona No teu Atari Polyvox Mas não é fabricado Pela Polyvox Olha aqui só Esse CCS Bem bonitinho Olha o filtrete Cara Aí, velho Não tem o End Label Combate Nós temos o Combate E esse cara aqui É o Asteroides Tênis Esse cara aqui Activision Funciona, tá? Esse aqui tem Oito jogos no cadar E quais são os jogos? Cara, surpresa Eu lembro que são os joguinhos mais bacaninhas Não é jogo Mecha Traff não Então vai na surpresa Esse aqui, ó Quatro em um Esse aqui também É a mesma história, ó Tem quatro jogos Funciona Vai na surpresa É dos joguinhos bacaninha O Doctor Que está aqui Dá pra ver Quando ele está aqui Dama Star Master E esse último aqui Acho que é Frogger Outro combate Olha, esse combate aqui Claro, é o mesmo jogo Que esse combate Só que esse aqui É o mais antigo E esse aqui Acho que é de 82 83 Não, é 78 O louco, seu louco É Baseball Esse aqui é o Gilbert Nossa, escreveram o Gilbert aqui? Não fui eu, tá? Ego Mania Tá aqui, ó Um dos jogos mais raros aqui Os mais incríveis De raridade De todos É esse, tá? Então é um dos primeiros a ser escolhido Feliz é que insiste O vídeo pega essas dicas Olha esse Pitfall Cara, jogaram pra caramba É muito bom Imagina a felicidade da criançada Mega Mania Cara, eu gosto de joguinho Match Grand Prix Que é um joguinho de matemática, né? Acho que é isso Outro combate Ô, louco, meu Botei três combates Caramba, agora que eu vi Bom, fica aí Temos três combates Não tem miséria Demos o Diamond Esse joguinho para Paddle, ó Paddle Asteroids Esse joguinho tem um Consoante de label legal O Nucard Olha aí O Nucard não pode faltar Já vem com cartãozinho de memória Assim Ah, cadaria eu não gosto Daquele label Eu gosto do pratinho Então você me avisa Na hora de escolher Que eu ponho o pratinho Olha que bacaninha Esses Riverhead Com cores diferentes Temos esses chaveirinhos Alguns possivelmente Seja o último Que não tenha mais depois Temos aqui esses Tazos Esse da Acter E temos aqui também Ah, um chaveirinho Do Nintendo Do Nintendo Do Playstation Nós temos aqui Dois Tazos Da Ioma Chips Pac-Man Pac-Man Olha esse Porta-copos Da Sears Legal Você coloca ali Porta-copos Você põe de enfeite Bem massa Esse aqui é o Joy Mega Para você Usar controles Do Mega Drive No MSX Mode A V Instale Por teu conto e risco Fica a imagem maravilhosa Para quem tem já Um conhecimento básico De eletrônica Ou você conhece Um técnico Que instala Nós temos aqui Três Joguinhos Que funcionam Defenda Asteroides Circus Isso aqui Não tem nada Esse aqui Não faz parte É só meu de enfeite Aí tem aqui Umas capinhas Que vai estar lista Lá no grupo Eu acho Que eu falei tudo Galera 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 Multileilão 155 É muito leilão Que já fizemos Sucesso Sucesso Se fosse ruim Já tinha parado É bom para todo mundo Só diversão Grande abraço E boa sorte Tchau Tchau Tchau